Novidades sobre o Flamengo Finanças em alta Transferências e rumores Desafios e perspectivas Vamos te manter atualizado sobre tudo o que está acontecendo com o Flamengo, o clube que tanto amamos. Aperte o botão de inscrição e ative as notificações para não perder nada. Agora vamos direto ao ponto com as últimas informações. O Flamengo está ganhando destaque não só nos campos, mas também nos bastidores, com uma série de movimentações interessantes e perspectivas futuras. Aqui está um resumo das últimas informações, incluindo detalhes sobre as finanças do clube, transferências de jogadores e muito mais. Finanças em alta Durante a recente excursão do Flamengo pelo Norte e Nordeste, o clube obteve lucros significativos. Com quatro partidas realizadas nessas regiões, o Flamengo voltou para o Rio de Janeiro com um saldo positivo de 3 milhões e 100 mil de reais. Esses ganhos foram impulsionados pelas bilheterias e cotas de transmissão, com destaque para a presença de público em todos os jogos, transferências e rumores. Pablo para o Botafogo, o zagueiro Pablo foi emprestado ao Botafogo, com o Flamengo arcando com 30% de seu salário e recebendo uma multa caso ele jogue contra o próprio Flamengo. Além disso, há discussões sobre uma possível compensação financeira caso o jogador seja vendido durante o empréstimo. Interesse em Otávio O Flamengo, que anteriormente vendeu o jogador Otávio ao Famalicão por um valor baixo, agora observa o interesse do Porto em adquiri-lo por uma quantia significativamente maior, o que poderia render ao clube uma parte dos lucros da venda. Outras negociações Há movimentações envolvendo jogadores como Thiago Maia, Gabriel Noga e Igor Coronado, este último sendo alvo de interesse de clubes brasileiros e internacionais. Desafios e perspectivas Apesar das incertezas e dos desafios financeiros enfrentados pelo Flamengo, o clube continua atraindo interesse e gerando expectativas. A proximidade do Clássico contra o Vasco, com mais de 50 mil ingressos já vendidos, promete uma partida emocionante e uma atmosfera vibrante no Maracanã. O Flamengo está em constante movimento, buscando maximizar seus recursos financeiros e fortalecer seu elenco para os desafios futuros. Enquanto os rumores de transferências e as negociações prosseguem, os torcedores aguardam ansiosamente para ver como o clube se sairá nas próximas partidas e competições.